Flamengo, que acabou aí tendo as substituições de Pedro e Bruno Henrique por uma questão física. Os dois pediram para sair, o Bruno Henrique até aparece no momento que ele olha para o banco de reservas e sinaliza a substituição. Muita gente ficou preocupada, até achando que poderia ser algo pior. Levou o gelo ali no banco de reservas, não só ele como também o Pedro. E eles foram reavaliados na reapresentação do CT e aparentemente, Bigode, não apresentam nenhum tipo de problema mais grave que preocupe para o próximo confronto contra o Corinthians. E aí já até mirabolando um pouco do que pode ser esse confronto, Bigode, o que você acha e como você acha que o Flamengo deve vir a campo para esse confronto diante o Corinthians? Que é um Corinthians que pode chegar ou classificado para a final ou um Corinthians que vai ter que distribuir todas as suas forças no brasileiro para sair de perto da zona de rebaixamento. É, acho que independente do título ou não... O Corinthians é um time que agora está brigando contra o rebaixamento, né? Ué, peraí... Ah, tá. Deixa eu só pegar aqui a tabela só para a gente ver. É, o Corinthians está na... O Corinthians está a... É lá em 13º. 4 pontos do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Eu acho que independente do título, claro, que o título vai dar uma empolgação para o time, até porque para vencer o Fortaleza ou eles vão ter que empatar e vencer nos pênaltis ou vencer no tempo normal, né? Eu acho que dá uma empolgação para eles. Caso contrário, a gente vai pegar um Corinthians mais cabisbaixo. Mas sei lá, cara, acho que vai ser indiferente. Gente, é... O Flamengo se dá bem, né? Por ter uma equipe mais técnica, o Flamengo normalmente se dá bem jogando. Eu acho que é o estádio que o Flamengo se sente melhor, é na Arena Corinthians. Na Neokimic Arena é onde o Flamengo... O Flamengo se sente melhor. Agora a gente vai ter que ver direitinho. Só sobre essa questão das voltas dos dois jogadores, e aí eu vou entrar numa polêmica, já que eu estou aqui para polemizar mesmo. Hoje, a gente falar do Gabigol virou partido político, né? Se eu chegar aqui e falar... Galera, não tem nada contra a política, tá? Mas se eu virar e falar assim... O Lula é ladrão. Aí o cara vai falar assim... Mas e o Bolsonaro? O Bolsonaro fez isso, isso e isso. Aí se eu chegar e falar assim... Porra, o Bolsonaro usa a bolsa de cocô. Aí o cara... Mas o Lula não tem um dedo, não é? E o Lula não tem um ensino fundamental, não é? O Lula não tem um ensino fundamental, não tem um dedo. E tu quer falar do Bolsonaro? Aí eu falo... Mas o Bolsonaro... O Bolsonaro está com... Já viu a mulher do Bolsonaro? Cara, mas a mulher do Lula também é gata. Então aí fica essa porra, né? O Gabigol e o Pedro virou isso, viado. E eu vou dar a minha opinião. Se eu tivesse um terceiro atacante... Lembra uma época que a gente tinha guerreiro? A gente tinha guerreiro, Leandro Damião e Viseu? A gente terminou o ano na Copa Sul-Americana com o Viseu. E a gente ficava... Não, bota o Viseu titular. Bota o Viseu titular e tal, que não sei o quê. Se eu tivesse hoje um terceiro atacante, eu faria coro para esse terceiro atacante. De acordo. Sei lá. Um cara até que eu critiquei muito, né? Quando estava aqui brincando, falei que era atacante de roça. Rodrigo Muniz. Se eu tenho um Rodrigo Muniz hoje, eu faria coro para o Rodrigo Muniz seu titular. E o Pedro e o Gabigol estarem no banco. Tá? Só que a gente vai pensar que um dos dois vai jogar. E eu vou falar uma coisa para você. Os dois não merecem ser titular. Os dois estão numa fase muito ruim. Mas eu vou falar uma coisa aqui. O Pedro, no jogo contra o Bahia, jogou muito mal. Teve um passe que ele tinha que dar para o Gerson. Ele ia deixar o Gerson na cara do gol. Demorou eternidade. Tá demorando para chegar nas bolas. Tá demorando para chegar nas bolas. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu acho hoje. E por que eu acho que o Pedro hoje é o menos pior. Não é o ideal. Tá longe do ideal. O Pedro. Ele é um cara que domina a bola e ele erra quase tudo que ele está tentando. Mas o Pedro, ele se faz presente. É um cara que fala assim. Caralho, viado. Tá errando tudo esse filho da puta. O Gabigol, a minha sensação. Eu vou de novo para o corte que eu fiz. O Gabigol, a sensação que eu tenho do Gabigol é de um jogador a menos. Hoje. Eu sinto assim, o Gabigol. Você lembra em 2009, quando jogava, entrava o Gil? Lembra do Gil? Time campeão brasileiro. Porque entrava o Bruno Mezenga, ainda fazia um Caldudinho, um Denis Marques. Mas quando entrava o Gil, tu falava, um jogador a menos. O Flamengo teve a proeza de ganhar a Copa do Brasil com um jogador a menos. O Carlos Eduardo era um jogador a menos. O Carlos Eduardo recebia, tocava de lado. Recebia, tocava de lado. Recebia, tocava de lado. Você vai notar, o Carlos Eduardo, ele era um jogador a menos. O Flamengo fez uma proeza incrível ganhar aquela Copa do Brasil em 2013. O Gabigol, com todo o respeito que eu tenho o Gabigol. E eu vou falar uma coisa sobre o Gabigol depois. Com todo o respeito que eu tenho o Gabigol, mas hoje o Gabigol é um jogador a menos. Porque ele não consegue acrescentar como centroavante. E quando ele vai pra área, ele é burocrático. E quando ele tenta fazer algo diferente, é aquela famosa fatiada que ele dá no segundo pau. que já tá manjada, todo mundo consegue anular. Então assim, tá constrangedor ver o Gabigol. Não sei se ele tá fora de forma e tudo mais. Mas tá constrangedor ver o Gabigol. E eu dei esse exemplo, brincando, na última live. Que é o seguinte. Cleito, você já jogou com um profissional? Com algum profissional? Já tive a oportunidade de jogar com aquele lateral que casou no Habibis. O Cortez. Cortez. Ele morava lá em Campo Grande e ele jogou num só site que eu joguei também. E aí é o seguinte. É diferente mesmo. Eu vi essa tua análise. É, não importa o quão ruim você acha que o jogador profissional é. Se você botar ele num campeonato de pelada, ele vai sobressair. Se você pegar o melhor peladeiro, melhor peladeiro da zona oeste, e meter ele num jogo profissional, você vai sair com raiva desse cara. Não se compara peladeiro com um profissional. E o Gabigol tá me parecendo isso, viado. Ele é um jogador a menos. É triste. Tá? É momento. Agora, só pra novamente falar do Gabigol. É, porque eu me irrito muito com esse negócio, que às vezes tu faz um comentário do Gabigol. O Gabigol, ele é o cara dessa geração, e ele merece ser criticado como ele merece ser enaltecido, caso for isso. O Gabigol, tá? Ele, como qualquer outro jogador, ele vai passar por momentos ruins. O Gabigol chega no Flamengo em 2019 e vive uma fase mágica. Em 2020, ele também joga muita bola. Em 2021, ele cai um pouquinho, mas em 2022, ele volta a jogar muita bola. Tá? Tanto é que ele foi artilheiro da Libertadores. O número dele é absurdo. Em 2022, não. Em 2022, o artilheiro foi o Pedro. Ah, tá. 21, 21, perdão. Porque ele foi vice-campeão. Em 2022, ele abre mão da posição dele pra botar o Pedro e ele vai bem. O Gabigol, como qualquer outro jogador do futebol, ele vai oscilar. Hoje, em 2023, é a pior temporada do Gabigol. Como também é a pior temporada do Arrascaeta. Como também é a pior temporada do Everton Ribeiro. Como também é a pior temporada do Felipe Luiz. Né? Alguns a gente pondera a idade, mas do Felipe Luiz também. Essa temporada, ela, de fato, ela bota esses jogadores aí como a pior temporada desses caras do Flamengo. Tá? Isso aí é nítido. O que me deixa mais irritado com o Gabigol é de saber que, de todos esses jogadores, é o que tem menos desculpa pra estar em forma. Porque é o mais novo e me parece fora de forma. Se tá fora de forma, ou tá treinando errado, ou não tá levando a vida, ou a vida pessoal dele tá sobressaindo no profissional. Ele não pode. Né? Aí ninguém fala assim, porra! Mas o Romário fazia isso. O Romário se garantia. Tá? O meu problema não é a qualidade técnica do Gabigol. Jogadores vão oscilar. Se o Gabigol, em 2024, tiver a mesma atuação dele em 2023, aí a gente questiona. Aí são duas temporadas seguidas ruins. O Gabigol, como qualquer jogador profissional, ele pode oscilar. E ele tá tendo um ano ruim depois de quatro anos entre muito bom e médio. Então, é normal. O que me pega no Gabigol é ele tem que entender que ele é um símbolo. Pelo que ele já fez, pela camisa que ele veste, pelo número que ele veste, por ser um sub-capitão, né? Um vice-capitão, na verdade. Um vice-capitão. E eu acho que o comportamento dele é destrutivo para esse Flamengo. Não estou falando de qualidade técnica. Qualidade técnica, eu entendo que o jogador vai oscilar. Eu não vou pedir a... Eu entendo o seguinte, eu não vou chegar aqui no final do ano e falar assim, o Gabigol tem que sair porque não tá jogando nada. Porra, o primeiro ano que ele não joga nada, depois de quatro que ele joga um bom futebol. Eu acho que o jogador vai oscilar. O que me deixa mais estarrecido com o Gabigol ruim em campo é o Gabigol fora. É o Gabigol que sai do campo e mostra o escudo. que ganhou há um ano atrás. É o Gabigol que a pessoa fala ali com ele e fala assim, assim como eles não acreditaram há três minutos lá do jogo do River Plate. Foi há quatro anos atrás. É o Gabigol que fala que não, a gente plantou o que colheu e ficou vendo o time não plantando e não fez nada para mudar aquilo. O Gabigol que fala assim,